Alfredo chega a trazer as primeiras notícias do setor policial, a gente já começa falando de um furto que aconteceu, um idoso procurou a delegacia após ter a chácara invadida e objetos furtados, Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos, e essa não seria a primeira vez Ana. Após vários furtos ocorridos ali na chácara imperial, no recinto desse senhor de 65 anos, o mesmo se sentiu na obrigação de colocar câmeras de segurança no local para poder tentar trazer um pouco de segurança para ele e para os familiares. O que não adiantou muito, porque nem isso teria inibido a ação de criminosos. Na madrugada de segunda para terça, ele teria percebido que o local teria sido invadido, vários objetos revirados como armários, geladeiras ou entre outros, e alguns objetos ali pequenos teriam sido furtados. Ao puxar as imagens do circuito interno, ele conseguiu presenciar a ação criminosa e passou para a terceira delegacia de polícia civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência, criminoso esse que já foi identificado pela polícia, sendo um homem de 30 anos, velho, conhecido do setor policial, com diversas passagens, e o mesmo aí vai ser intimado a comparecer na delegacia para poder esclarecer esse furto realizado nesse ambiente rural aqui de Três Lagos, nessa chácara ali na região do chácara imperial, na saída para Campo Grande. Prejuízo para a vítima, vítimas essas aqui em Três Lagos, Ana, que tem que recorrer a esses sistemas, porque a polícia veio fazendo o trabalho de fazer o combate. Não estando com nada de ilícito, infelizmente, esses suspeitos são liberados. Quando são pegos na ação criminosa ou com algo em flagrante e são levados para a delegacia, infelizmente, as leis brasileiras que acabam beneficiando pessoas como essa, por conta do crime não ser de um alto poder, ofensivo à sociedade, acabam ganhando o direito de responder ao processo em liberdade e voltam a delinquir devido à necessidade deles de conquistar de forma ilícita a droga, furtando objetos de trabalhadores para vender para terceiros aí que ocorrem, cometem o crime de receptação para poder auxiliar os usuários a se manterem no vício da droga e os traficantes com a rotatividade financeira e o caixas lotados com o dinheiro. Ana? Realmente, é lamentável, né, Alfredo? As pessoas que moram aí na chácara, nos bairros mais afastados, também precisam ficar atentas, terem bastante cuidado, sempre pedir para alguém tomar conta quando vai sair, para algum vizinho olhar, porque, infelizmente, os ladrões estão aí causando prejuízos e prejuízos para a sociedade, para o cidadão de bem, que acorda cedo, que trabalha, que dá um duro danado para comprar os seus pertences, seus objetos, e aí vem aí esses desocupados e levam tudo. Bom, Alfredo, mas o bom é que a polícia tem feito um bom trabalho, apesar de muitos furtos serem registrados em três lagos, ainda a polícia tem conseguido esclarecer muitos desses furtos, como esse que aconteceu aqui em Três Lagos, os policiais civis recuperaram ferramentas furtadas e prenderam suspeito nesta terça-feira. Isso mesmo, Ana. Na mesma delegacia, a terceira DP, onde esse dos registrou o boletim de ocorrência por furto, um trabalhador que trabalha na área de pinturas acabou sendo furtado na data de ontem, no período da manhã. A polícia procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência por furto, aonde uma caixa de ferramentas havia sido violadas ali na região do Santos Dumont, no bairro Parque São Carlos, e essa ferramenta dele teria sido subtraída. Uma lixadeira elétrica para fazer aí o lixamento de paredes e de forros de drywall e gesso para fazer a pintura. Após o boletim de ocorrência feito, a polícia conseguiu identificar o suspeito e fazer a localização do mesmo e recuperar essa ferramenta de trabalho aí para esse trabalhador que pode custar até mais de mil reais, dependendo aí das condições dessa ferramenta e que com certeza seria vendida por pouco nas bocas de fumo ou para receptadores para poder esse cidadão comprar entorpecentes. O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado foi levado para a carceragem da DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde ficou à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia. Que bom, né, Alfredo? Pelo menos a polícia está aí dando uma resposta para a sociedade. O ideal é que os furtos só acontecessem, né? Mas a gente sabe que muitos crimes não tem como a polícia evitar, a polícia coibir, como são os casos dos furtos, né? E aí vai muito também, de cada morador, de cada cidadão, sempre ficar atento, cuidar também dos seus objetivos, evitar deixar a disposição de qualquer jeito, né? A gente sempre fala muito de furtos de bicicleta, por exemplo, até na semana passada eu conversava com o Tenente Lauro da Polícia Militária e ele falava justamente sobre isso, que muitas vezes as pessoas veem que a gente se trata de trancar, de defender a polícia, não dá mais para se fazer esse cruzador, mas infelizmente a quantidade está aí, está solta e as pessoas também precisam se atentar um pouco, né, Alfredo? É, Ana, é preciso se precaver. Já foi aquele tempo em que os nossos pais dormiam com as portas abertas, as janelas abertas, as casas tinham, por várias das vezes a gente lembra aí, aquelas fachadas à frente ali com um muro baixo, uma gradinha baixa, apenas só para proteger mesmo da entrada de animais, mas não havia um alto índice de criminalidade. Infelizmente, quanto maior for o índice de usuários nas vias públicas, maior for a oferta de entorpecentes, sempre teremos casos como esse sendo registrados e sendo aumentados. Aproveitando o momento propício e quanto mais fácil tiver, os criminosos vão aproveitar para poder fazer ali o furto e levar esse objeto, porque o que interessa a eles é simplesmente conseguir a forma financeira para chegar mais fácil até o entorpecente. Infelizmente, os crimes que vêm aumentando, que é o furto e a violência doméstica, por conta ligados ao crime do tráfico de drogas e o consumo de drogas, eles acabam sendo alimentados, Ana, por aqueles que mais criticam a onda de violência e acabam aí, às vezes, sendo o fator primordial desse índice inflacionário aí, inflamado, que está na criminalidade, que são os receptadores. Infelizmente, enquanto tiver quem financia o usuário para que o mesmo consiga o dinheiro para adquirir a droga e o traficante se manter com o dinheiro, teremos crimes como esse, cada dia mais rotineiros em Traslagoas e cada dia pior, porque era coisa só de grandes centros, que víamos em jornais a nível nacional, pessoas furtando cabos elétricos, fiação de postes em avenidas, em barracões com pessoas habitando. Hoje, em Traslagoas, a criminalidade já perdeu medo. Se preciso for, o viciado invade a casa com o morador para poder fazer o furto que ele achar necessário para poder adquirir o entorpecente. Infelizmente, a gente vê que, conforme a sociedade vai crescendo, a modernidade vai chegando, vai chegando progresso na cidade, cada vez vai ficando pior. Então, é algo que precisa ser estudado e, principalmente, combatido, que são os receptadores, que, infelizmente, Ana, é só um trabalho mesmo de consciência e de mudança de caráter de algumas pessoas para poder auxiliar para que os furtos e o tráfico acabe reduzindo. Que, sem o dinheiro do usuário, o traficante não tem como sobreviver, Ana.